Vai, 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 vai. Que que é isso aí, velho? Cola de madeira, velho? Não. Ele tá empinando o brilho, velho. Vai vendo a bruxaria se não brilha, ó. Açúcar? Açúcar cristal, moleque. Açúcar cristal, moleque. Pode rifar que a bruxaria vai... Mas o bagueio tá errado, velho. Tá azul, ó. Não, relaxa. Fica tranquilo, que ali... Aquilo ali é só pra dar a liga. Agora a bruxaria está bem, ó. Se liga o pedaço da pizza no bagulho, ó. Pedra de crack, velho. O pedaço da pizza, moleque. Isso aqui vai te dar um grau. Se eu morrer, aí, ó. Mano, dá o ligo como é que fica, pra você ter uma ideia. Caralho, droga de rodezeiro, velho. O bagulho vai dissolvendo aos poucos, que é pra bater na hora certa. Fica tranquilo. Não mistura não, né, mano. Olha, irmão, já causando no bagulho. Vai dar até proteínura no moleque. Pelo amor de Deus, mano. Agora vai, tio. Agora vai. O bagulho tá até espumando, velho. Porra, faltou a... Não, sem ingredientes. Ah, pô, só tem vídeo aqui, velho. Ah, tem a cara da amigo aí, né, tio. Não, sei... Ah, o que é isso? Chega, velho, vai passar mal, velho. Deixa eu pôr um pouco do kamikaze, né. Foi pro saco. Ah, zerou o stock. Zerou, cara. Isso aí nem é pré-treino. O que que isso só põe? O que você acha? Isso aqui é, tipo assim... Ele vai te dar uma energia a longo prazo, tá ligado? Só, tipo, não é pra você ficar doidão, doidão. Ele vai te focar no treino pra te dar um punk da hora. Vou dar o primeiro gola aí, só falando. E você vai... Ele já tomou, cara. Não, não. Tem que tomar. Já tomou, cara. Não, não. Deixa eu tomar. Eu acho que eu tava, mas aí eu vou dar uma bala pra te zoar, cara. Sim, mano. Por causa da loucura aí, esse cara é magro, mano. Eu só trago a profissional. É outra coisa, cara. Vou zoar jamais, velho. Jamais zoar alguém. O queimou o clima, cara. Segura aí, pode saber. Não, não. Toma o bagulho, sem maldade. O bonito não tá, não. Gostoso? Não. Dá uma brisa no bagulho, sem maldade. Toma essa peça aqui que dá o bagulho. O seu, mano. O gosto? Não, é outro. Porra, velho. É, moleque. Não tem aqui no Brasil, só porra? Tem. Cadê? É isso, mano. Esse aí, meu. Tem os meus celulares. É nosso detergente IP, o bagulho. Tem outro lá, pai? Esse aqui é meu? Pode pôr. Ah, mas você quer malinho. Já era? Tem dois aí, não tem? O outro é de melancia. É aquele negócio de Blueberry. Esse é Blueberry. Zica, mano. Gostou, tá, mano? Me vende aqui no Brasil, só põe 200 pau. Agora tá vendendo. Não, não. A gente acabou de reformular todos os planos. Eles estão vindo de fora. Com a linha todinha nova, minha, da minha interna. Pode encontrar nas lojas já. Tá bom. Vamos ver cristal, mano, já. Serãozinho, ó. Fala de madeira. Você não pipa ou não pipa, né, velho? Você foi tirado minha pê, né? Não pipinei pipa, então tá bom. Vamos lá, vamos ver, ó. Vamos ver. Um dedo aqui meu quase cai. Pode ver que ele é até meio torto. Tomei um talho aqui, ó, da linha. Mano, gente, puxando. Na puxada enrolou, deu um chute na lata de nervoso. Pá, cataram minha rabiola. Fiquei puro. Aí, também, nesse talho aqui, ó. Virando pipa. Deu uma barra e vim mexendo na linha, assim, deu uma volta também. O busão passou. Olha aí, irmão. Ó o cara. Foi ele, ó o talho. Não, parece que é o quê? Esquerda, esquerda, esquerda do quê? Pipa ou lado. Ele era folgado, pirando pipa. Não, não. Não sei o que parece. Pipa, jogando bola. Dirigindo. Não, eu sou folgado, às vezes. Tem que ser. Às vezes? Não, mas no meu direito, no meu direito. Se eu folgado com ninguém, você tá na minha razão. Vai bater. Você tá na minha razão, sem chance. Mas aí, pai, vai ser meu marco aí 2019? Opa do céu. Na ideia pra 2019 aí, fazer o shape inexplicável, virar realmente inexplicável, né, moleque? Vai fazer a parada mesmo acontecer? Vamos fazer, cara. Vamos aí, tamo assumindo a resposta pra vir fazer a bruxaria acontecer, moleque. Vai, moleque? Vai. Você acha que vai? Vai, você já mostrou que consegue no mesmo. Vai ter que mostrar melhor, né? O coach ainda já era, né, pai? É coach, é mago. Mago? É. Mago de baixo, sabe? É diferente. É dos magos. É diferente, cara. É o mago. Não, mano, tá muito, velho. E aqui? É alemão. Vai ter volta, viu? Por quê? Vocês me enganaram, velho. Os dois, velho. Ah, não, amor. Tá coçando aí também? Não vou correr, velho. Filha da coçada. Ainda misturaram aqui, sei lá o que tem aqui, né? Já mata, tio. Já mata que a gente vai passar, vai. É a bruxaria, tu. Relaxa. É, eu postei o diabinho. O negócio é a cabeça sul, ele passa mal, velho. Hã? A cabeça sul passa mal. Isso foi assim, né? Não, que é pró, que eu não maltrato ninguém. Não, mas não foi mal do seu caralho. Isso é culpa da alemão. Eu? Isso é suplemento normal. Não é mãe da Naui, tá maluco, cara? Tá fudido, velho. É suplemento de verdade. Terá volta. E aí, vai treinar? Tô precisando, né? Mas o irmão mandou a coisa aí. Você é o irmão de nós, da Estrada? BH, o irmão mandou mensagem. Cola aí que o Felipe vai fazer um pré-treino pra vocês treinar. Nossa, velho. Vai mais, vai mais. Boa. Esse exercício aqui, mano, é facinho pra dar uma lesão, sabe? Fica muito tensionado, velho. Aí você vira pro lado, olha aqui, pum, fodeu. Tá cansado, velho? Não. Quem veio dirigindo aqui é pró, mano. Eu sou profissional, velho. Tô de boa. Tá de boa? Antes de começar a gravar, tava assim, não, mano, tô morto. Quero só comer, só quero comer. Colamos aqui na tapioca da Dinda. Pediu do quê, velho? Franco e Cotupiry. Franco e Cotupiry pediu de carne seca. Mó fome depois de um treino. Bolamos o maior papo lá com o Felipe. Desenrolamo aí a bruxaria. Ele vai ser o mago mestre na nossa preparação de 2019. Já estamos fechados aí em primeira mão pra vocês. E em 2018 falei pra ele, mano, só quero me manter vivo. Ele falou, Toguro, eu nem imagino o que você passa aí na sua cabeça. Mas, mano, em 2018 tá liberado. Dia 2 de janeiro quero você aqui na minha academia. Academia Explode. Pra nós bolar o planejamento. Aí você, você e eu. E bora bugar essa internet, bora bugar esse shape, bora manter, né? Que é o mais dificultoso. É a maior dificuldade. Estamos aí, né? Só de olhar na BMW, né, pai? Olhando aí. Esse é o problema de andar de carro. O importe está quebrado, né, mano? Mas se vir, o cara tem que estar no apetite, pai. Quando ele está no apetite, mostra também. Então, fome com fome. Vence quem tem mais fome, né, pai? Quem consegue morder mais. Seguinte, rapaziada. Videozinho curto. Meramente pra falar que 2019, vamos competir. Em 2019, Felipe Franco será o mago mestre, mano. Será o bruxo master. Será o cara da bruxaria. Você viu que já entrou no clima, né? Fez a bruxaria master aí no pré-treino. Me ferrou. Não, o que que é treta? Blá, 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 blá. Me meteu logo a beta-alanina gringa lá. Tô gripado. Tô com rinite. Eu não tenho gripe. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Queria agradecer a todo mundo aí. Satisfação total. Todo mundo que tá junto. Acompanhando a evolução nossa aí. Tambo 14. Os caras tão no... Os 80 e 20 vila, os caras. Coberam besteira pra caralho. Filha da puta. Todo mundo coberam besteira. Eu vou comer o quê? Uma mitinha nossa aqui, ó. Afogado. E é isso, rapaziada. Eu pedi um favorzão pra vocês. Eu fiz Instagram da Z4, velho. Tamo aí, Instagramzinha da Z4. Z4 Amélia, velho. Olha o nome do nosso Instagram, velho. Deixa eu achar meu celular aqui pra vocês seguirem. Quero falar se você tá junto pra finalizar com a gente. Mano, eu tô rinite, velho, as ideias. Finalizar aqui pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem o Instagramzinho. Da Z4, velho. Põe lá, Z4 Amélia. Aí, ó. 15 mil em dois dias, velho. Z4 Amélia. Fideliza lá, Fideliza, arroba, Z4 Amélia. Vamos meter os patrôs nela. Logo menos vamos tá voando. Tamo junto. Fideliza, vizinho curto, meramente. Que nós tá com o novo bruxo. Aí, mas tamo junto. Seu B19 vai pra cabeça. 2018 só quero manter vivo. Vai tomar no seu... O que que é isso, velho? Vai aporrar o estômago, né? Pois tem a entrada de verdade. Pai, dei vários conselhos pro Maxwell. Tá falando, olha aí. Comeu duas pizzas. Bora usar a parte que ele pediu que a gente nem tava sabendo. Depois soltou o burro que é o rolo e pah. Depois de dois minutos, trinta. Tretamos hoje, velho. Logo menos, cara, o David te viu, deu um rolo. Nem falo pra vocês que rolo que deu, pai. Mas tamo junto. Mas você tá comendo de tudo, hein, pai. Eu posso, ano que vem, em janeiro, é outra coisa. Ah, vai meter o shape também? Vou, lógico. Todo mundo vai meter shape nessa porra, velho. E é isso, galera. Tamo junto. E é nóis, filhos, eles aí. O que que para mais o rolê? Um cara shapeado ou um cara na Z4? Vem passar cola pra nós aqui, ó. Oi! O bagulho só precisa ter uma barriga de litro aqui, não dá nada. Eu tenho pra nós, fica lindo. Ah, é uma bruxaria, pai. Correu, correu. Não, tô acostumado com esse negócio. Tá morrendo. Morreu? Bora, né, cara? Trabalha amanhã. Trabalha amanhã. Tem que sair desse emprego, cara. Olha onde nós estamos. Na feira, hoje é quarta-feira. Tamo gravando um videozinho aí pra Ibi TV. Comprando paradinhas. 50 real. Tamo na busca do morango. Tem que sair 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 do morango.